Bom dia! Bom dia! Estamos ao vivo para o 35º dia de Bola de Energia! O que mais é possível hoje para essa quarta-feira que está disponível para todos nós a partir de agora? Deixa eu colocar aqui... As informações sejam bem-vindas! Deixa eu ver se eu consigo mandar... Que ótimo! Vamos chegando... No... Yeah! Bora, bora! Então, o que temos para hoje? Nossa, parece que hoje eu estou tão longe! O que temos para hoje? Ai, meu lá! Para o nosso 35º dia que está disponível para nós? Quem somos nós agora? Estão todos os muros e barreiras, tudo o que eu tenho aí, a minha volta, tudo o que eu construí de separação das outras pessoas, de separação de mim mesmo, onde eu fico me julgando, onde eu fico me limitando. E já concluindo e definindo até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar, até onde eu posso chegar, até onde, né? Camadas e camadas e camadas ocultas, secretas, que a gente nem sabia que tinha essas camadas, e tudo o que tem aí, todas as personalidades criando isso, criando separação, Criando limitação, criando dificuldade em acessarmos o ser, todas as personalidades que estejam aí, vamos agora liberá-las, cancelá-las, destruir, descriar, tudo isso, pode... E a conexão, eu estava lembrando, né, do DEM falando das prisões prismáticas, Essa conexão com as prisões prismáticas, nada mais são do que esse lugar de julgamento, né? Onde a gente fica preso aos julgamentos. É que assim, quando a gente entra nesse aspecto de julgamento, é tão... ramifica tanto, né? Bom dia, meninas! Ramifica pra tantos lados e tantas coisas, igual ontem, aqui. E eu estava lembrando, eu acho que a de ontem ainda não foi pro YouTube. É... a de ontem, a gente acessou uma energia bem interessante, que foi sobre o respeito e o desrespeito. Então, quantos julgamentos a gente tem? Então, cada coisa na nossa vida, cada pensamento, a cada momento, a cada respiração, a gente é condicionado pra um processo de polaridade aí, de, sabe? De separar, porque a gente acha que é assim. A gente tem já algo pré-estabelecido, que a gente já viu. Por isso que as crianças têm uma dinâmica diferente de ser, de falar, porque elas ainda não construíram todo esse castelo solidificado com formas, estruturas e tudo mais. De rigidez ou de certo e errado sobre um monte de coisa. E, às vezes, o que acontece é que a gente acaba repreendendo eles, né? Nessa forma de ser, porque fala na cara. E, às vezes, fala alguma coisa pra alguém, né? E não pode falar isso, filha. Falta de educação. Nossa, ficou feio isso. Ou ficou, tipo... Ah, eu não gostei desse laço. Eu não gostei desse presente. Então, essa forma espontânea de ser, porque não tem julgamento nenhum do que aquilo, embora já esteja sendo doutrinado, já esteja sendo ensinado o que é bonito e o que é feio, sabe? A partir do... Ó, isso aqui e aquilo ali. Então, já vai pra essa estrutura da separação, né? Do dia, noite, claro, escuro, que é o que funciona nessa realidade, né? Tem essa polaridade de ok. E aí, essa criança, ela traz de uma forma tão espontânea de que não funciona pra mim isso aqui. E aí, todo mundo... Ai, meu Deus! Como assim? E nós não temos mais essa... Não escolhemos mais isso. A partir de que ponto? Do ponto que eu percebo o que vai criar mais. Do ponto que eu tô presente. E aí, eu posso sim, na presença, falar ok. Acho que isso não vai contribuir aqui. Acho que isso não vai ser gentil aqui. Não vai... Sabe? Enfim, não vai criar mais pra mim, pra pessoa, pro reino de nós. Ok. Geralmente, não é a partir disso que a gente funciona. Tô enganada? Bem-vindas! Tô enganada? A gente não vai pra esse espaço de presença pra perceber o que vai criar mais. A gente vai pro outro viés do julgamento. Imagina, não vou falar pra ela que não rolou. Que, tipo, eu não curti o presente que ela me deu. Ou que, tipo, não gostei. Não funcionou pra mim. Geralmente, a gente vai no julgamento pra escolher. Então, ai, não. Então, imagina, o que ela vai pensar? O que fica chato? É deselegante? E aí, eu vou gerando uma série de outras coisas que, às vezes, me mantém nessa prisão prismática de julgamentos, baseado em um que puxa todos os outros, que ramifica pra todos os outros. E aí, você fica naquilo e não percebe o quanto aquilo vai fazendo parte. E isso, às vezes, é tão natural, porque a gente já treinou tanto isso, né? Como a gente fala de treinos, de prática e tudo mais. E aí, você já praticou tanto isso? Quanto tempo, quantos anos a gente vem praticando isso aqui? Nessa jornada aqui no planeta? Quantos anos? Você tá... é o jeito que você entende que você funciona. É isso. Então, é... Funcionar de uma outra forma requer um tempo de escolha pra criar essa mudança. E prática, peraí, presença aqui. Então, o que me traz pra essa presença? Tem práticas, por exemplo, a meditação, receber barras de access, tudo isso vai facilitar o teu processo de estar presente. E começar a escolher diferente. Não a partir daquele condicionamento que você já tem, que é o que você já sabe, que é criar essas ramificações de julgamentos aqui, ali, ali, ali. Mas, ok, o que eu vou escolher aqui agora, o que eu posso escolher aqui agora, que vai contribuir pro meu futuro, pra minha vida, pro reino de nós. Se eu falar isso, e isso é tão dinâmico e rápido, gente, que não é... Nossa! Mas aí eu tenho que dar uma resposta, ou eu tenho que... E eu vou demorar. Não! Você já percebe o que vai contribuir ali. Ou, né? Qual é a escolha ali que queria mais. E aí você já fica quietinha, só. Agradece ou se posiciona. Ah, então, é isso, aquilo. Enfim, tudo que isso é, tudo que aparece sobre isso, todas as informações, tudo que trouxe à tona aí, das conexões que cada uma vai fazendo, quando a gente acessa essas conscientizações. Vocês querem agora soltar, cancelar, destruir, descriar? Sim. E atualizar, 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 atualiza, 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 atualiza. Estarizando agora, a minha versão do agora. Como seria se eu escolhesse estar em total permissão a todo momento? Como seria a minha vida? Que eu poderia receber, que eu ainda não estive disposta a receber, pela não disposição de estar em total permissão? Tudo que isso é, tudo que representa, em todos os lugares onde a gente ainda tem, alguns, vários pontos aí, de não permissão para pessoas, para situações, para o que quer que tenha. Vamos agora, soltar, cancelar, destruir, descriar tudo isso, imediatamente? Sim, 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 sim. Como seria se a minha permissão excedesse toda a minha conscientização? O que eu poderia receber? Com quem eu poderia me conectar? O que eu poderia criar nesse planeta? O que estaria disponível para mim? Se eu tivesse em total disposição de ser essa total permissão para tudo e para todos? 24 horas por dia. Para qualquer situação, pessoa que aparecesse na minha frente, que eu visse, que aparecesse aqui no feed, que viesse no noticiário, olha, não sei o que, não sei o que lá, matou, não sei o que lá, não sei o que lá. Não sei o que lá, assaltou e matou, não sei o que lá. Fez de... E judiou... E aí... Fica na minha cabeça, né? Eu só falo... Mas fica por conta de vocês, essa parte do noticiário que vocês vão acessar, que às vezes cria uma rejeição absoluta, que você traz à tona ali um... Difícil ter permissão com isso. Não consigo. Então, como seria a gente escolher isso, estar na disposição de ser isso e a cada coisinha que for aparecendo, você é ok. Escolha estar, ser permissão aqui e agora. E que contribuição eu posso ser pra isso? Posso fazer um freque? Posso fazer um freque. Eu vou simplesmente, olho pra aquela situação, mas eu tenho que estar em permissão pra aquilo. Eu tenho que estar em não julgamento daquilo. Porque se eu tô em separação, que é o julgamento, onde eu acho que aquilo é errado, onde eu não consigo acessar a energia do freque. Então, o freque, ele fratura toda a insanidade que tá ali por trás, criando inconsciência e anticonsciência nas escolhas daquelas pessoas. Quem tá sendo a vítima, que na realidade, se estamos num processo de criação, as pessoas falam, ah, co-criador da sua realidade, você co-cria tudo aqui. Ok, se estamos nesse processo com essa autonomia, nossa, falando em autonomia, essa é a nova pá daquelas... Nossa, aí já... Peraí, calma, 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 senão... Peraí, ai... Já fez outro link. Autonomia. Fica com a autonomia guardada na gaveta. Depois a gente vê isso. E aí, se você tem essa autonomia pra escolher nesse planeta, que lugar é esse que você tá escolhendo essas conexões? De o cara que vem te roubar, que lugar é esse que você tá alinhada a isso? Pra isso existir... Oh, my God. Pera, só um pouco aqui. E... Veio várias informações mentais. Gente, o que acontece? Que às vezes a gente tá aqui e a gente recebe contrapontos igual ontem aconteceu do futuro. Então, contrapontos de pensamentos de seres que podem estar aqui. Então, pode ser... E considerem que todas vocês que estão aqui e quem vai ver... Todos nós temos isso. Tá? É que conforme você vai desenvolvendo mais, vai ficando mais claro. É claro que tem uns que tem mais facilidade e habilidade com X e outros tipos, né? Mas, vem as informações das cabeças. Ok? Então, eu estou falando algo e já vem aqui os contrapontos. Oh, mas... É, mas... Como assim? Então, não. Então, relacionado a isso, a gente tem esse processo de criação, onde a gente tem total escolha. Então, qual é o ponto de vista que eu estou tendo aí no meu viver que eu estou criando assaltantes, que eu estou criando trapaceiros, que eu estou criando pessoas que passam a perna em mim, né? Pessoas que me roubam, pessoas que... Pararararará. Então, nessa dinâmica do que rola ali, tem cada um no seu processo processo de criação e de escolha. Beleza? Então, tá. Baseado no que eu estava conectando do que a gente não está em permissão para o que rola lá. Para o que está rolando lá que me... machuca aqui. Me enfurece aqui. Ok. Eu posso olhar para isso e falar, ok. Escolho estar em total permissão aqui para não me separar de nada nem de ninguém, para ter mais de mim, para começar a acessar mais do que eu posso contribuir com esse reino de nós que eu sequer tinha considerado. Ok? Então, quanto mais permissão eu tiver, mais fluido fica o meu contribuir e o meu receber. E eu posso acessar coisas extraordinárias que eu não estava disposta a acessar porque tinha níveis de portas fechadas, de jaulas, de coisas ali que estavam me cercando e me impedindo de acessar. E aí... Ok. E aí, voltando no freque, que a autonomia ficou ali na gaveta. Voltando no freque, eu vou ficar... Eu estou olhando para o lado porque aí, dependendo do que eu vou falar, fica mais fácil que eu vejo vocês às vezes subindo aqui, pessoas entrando e dar uma desligadinha. Pessoas que... Falam que eu não tenho TDAH, que eu não tenho isso. Eu também acho que eu não tenho. De vez em quando eu acho que eu fico psíquica e capta. E parece, porque tem hora que... Aí, o que acontece? Foca aqui. Aí, o freque, eu vou fraturar toda a insanidade que cria inconsciência e anticonsciência nas escolhas das outras pessoas. E para fazer isso, eu peço aqui para estar em total permissão, que é o que a gente está na pegada hoje, aqui no 35º dia. Mais permissão, por favor. E aí, eu que contribuição posso ser aqui? Vou fazer um freque. Freque. Aí, eu só... Freque, freque, freque. Conecto... Ai, um beija-flor. Que lindo. Meu amor. Ai, ele está por aqui, gente. Eu posso ser mais feliz e grata hoje aí. Permissão, gente. Permissão. Te abre. Olha o beija-flor maravilhoso. Então, o freque, eu vou fazer aqui. Conecto com a energia nas minhas mãos. Freque, freque. Vamos pensar. Explosivo, assim. Que é o que eu vejo. Eu vejo bombinhas, mas... Sabe? Que... Explode. Explode toda a insanidade que fica criando inconsciência e anticonsciência nas escolhas de quem está criando vítima, de quem está criando algoz, de quem está criando qualquer inhaca que tem aí que a pessoa não está se dando conta que é uma escolha e que se aquilo está acontecendo é porque em algum lugar ela pediu por aquilo sem ter total consciência daquilo. sacou? E aquela outra pessoa estava na disposição de ser aquilo. Ela estava emanando e pedindo eu quero ficar doente, eu quero sei lá que me... Né? Enfim. E aí tinha a disposição do outro de ser esse agente que vai criar aquela situação e beleza. Tá bom. Já veio várias conversas. Tudo que isso é e que traz à tona você não precisa entender, você não precisa... Ai, não. Você não precisa aceitar, você não precisa nada. Se isso não faz sentido para você, se você acha que está tudo bem, tudo que traz à tona sobre isso, você quer agora soltar, cancelar, destruir, descriar imediatamente? sim, libera, 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 abre espaço. Porque vai ficando e o que eu percebo novamente, ontem eu falei sobre isso, visualizações do futuro. Né? Visualizações no futuro sobre isso. pessoas que vão ver e que já tem essa conexão, né? Se a gente sair dessa linha do tempo, o espaço que a gente acha que é essa coisa linear e tá, mas quem vai? Nem... Tá. Não tem. Então tá. Hoje tá meio pirante. Ó, então volta. Autonomia é a nova pegada de Axis. Legal. Autonomia é um novo assunto de Axis. personalidades acabou de chegar, tá ainda em... 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 como fala? Ah, tá ainda sendo trabalhada de várias formas e aí no meio disso veio o Dr. Den acessou as prisões prismáticas que estão conectadas e alinhadas a essa essa conexão com as personalidades que vão limitando a gente que vão colocando a gente ali nessas prisões prismáticas as personalidades enfim é... e agora veio essa conexão da autonomia num lugar onde você nossa o que que é não é pra falar quem aqui tá no programa de 11 dias do DEM quem não tá pode entrar opa tem gente chegando gente só surreal aquilo tá um presentaço e aí autonomia vem na pegada do que? de onde você dou conta sozinha sou autônoma não preciso de nada nem ninguém onde você já deu tá nele e agora alô alô ah parece que voltou porque o que que acontece apaga aqui pra mim os comentários o o fica tipo sem nada eu acho que deve ter dado uns picos aí umas travações e voltou então volta aqui foca aqui na autonomia é onde a gente já fez tanta coisa já deu conta de tanta coisa no decorrer dessa vida e nossa senhora agora ele tá me avisando que minha bateria tá acabando ótimo já tamo acabando e aí você vai pra esse lugar de eu dou conta não preciso de ninguém onde você cria a separação das outras pessoas por conta disso você já passou por esse processo tão você que chegou você conseguiu muita coisa na raça sozinha tá 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 e aí você entra nesse lugar de que não preciso de ninguém meu bem não preciso de ninguém e não é sobre precisar é sobre receber é sobre permissão então assim cara tudo tá você vai 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 e a gente volta pro mesmo é que eles vão percebendo ramificações e nuances diferentes que a gente olhando por outros pontos de vista outras vai ficando cada vez mais claro e a gente vai conseguindo acessar mais camadas mas o cerne da coisa é a questão do da permissão do sair do julgamento do receber de tudo e de todos do receber de você entrar em comunhão com você ter mais facilidade com a comunicação com o seu corpo já que ele é seu parceiro aqui no planeta terra então assim é tá nessa total percepção desse ser infinito que você é que você não é limitado a a a como fala do seu corpo a fugiu como chama gente é tipo assim você não é limitado a essa o pai a a isso aqui a essa estrutura corporal mas tem o nome é tá você não é isso aqui só isso aqui por isso que tem o exercício de expansão expande a sua expande seu ser além desse limite mas é desse limite corporal aqui essa visualização do teu contorno corporal podemos dizer contorno você não é o seu contorno corporal você não é só o que tá aqui e às vezes a gente fica limitado a isso e aí você não consegue perceber o que tá além e aí você vai criando sua vida com escolhas limitadas ações limitadas tudo limitado então se você expande além dessa desse contorno corporal pra todas as direções e vai além da sua cidade sem milhas pra todos os lados aí você vai uau aquilo que tava denso aquilo que tava doendo em você aquilo que você tava percebendo no seu corpo de às vezes até uma dor de cabeça você pode simplesmente começar a se conectar com essa expansão você vai perceber ai sumiu sumiu por que? você tava funcionando aqui só quando você expande e funciona no infinito do ser você fala não tem mais nada que pluga que fica ali você fala nossa passou sumiu tá? uma ótima escolha aí pra quem desejar ah como que eu faço isso? você pode fazer uma respiração profunda visualizar seu corpo e aí você começa a expandir sair dele aí você percebe que você tá do tamanho da cidade e vai além do planeta do universo aí você olha pra ele e fala oi corpo tudo bem você tá aí ai mas como que eu vou é você essa energia infinita esse ser infinito e aí você olha o seu corpo e toda aquela densidade que tinha nele de dor de angústia de sofrimento de limitação de impossibilidades o que que é que tinha ali aquilo sai da da significância do nossa mas era tão forte não e aí você consegue também olhar de fora que estava olhando de dentro as informações que tem ali aí você pode até perguntar uau o que que eu posso escolher pra você corpo que vai criar mais facilidade mais leveza você consegue ver as informações que tem ali que você não tava conseguindo ver porque você tava fechada lá ok então vamos 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 para nossa conexão com os nossos pedidos que eu posso escolher hoje que eu posso pedir hoje o que tá disponível pra mim hoje na minha bola de energia como verdadeiramente eu gostaria que fosse minha vida daqui um ano daqui cinco anos quais são os pedidos que eu desejo incluir e temos já pessoas materializando ontem uma maravilhosa compartilhou comigo que o trâmite de uma situação que parecia que ia ser de uma forma né que envolve outras pessoas e aí tem uma negociação e tudo mais então tava tudo muito era um cenário e aí ela começou a colocar na bola de energia a pessoa e a situação a pessoa já ah vamos vamos fazer sim tipo as coisas fluindo com com facilidade alegre e glória e aí ela foi surpreendida que aí a pessoa sim vamos fazer sim e olha vamos fazer até menos o valor né que era um valor x já pré-estabelecido poderia às vezes até estar maior por conta do tempo enfim e aí foi surpreendido não para aí vamos fazer sim e vamos fazer menos vamos fazer um valor e uau que mais é possível então assim a nossa escolha cria essa disposição em estar em ser em criar os fluxos em olhar para o ponto de vista que tinha ali e às vezes mudar o ponto de vista porque é o ponto de vista que vai criando a realidade então você vai conectando você vai trazendo mais leveza para aquilo você vai olhando aquela situação de uma forma diferente você vai colocando um outro olhar um outro ponto de vista a partir daqui do que a gente vai pedindo e aí só deixa fluir só deixa fluir sem expectativas tá gente porque a expectativa para ai meu Deus do céu ai meu Deus não tá tá demorando isso aqui não tá para com isso você dá pode pó que você começar a ficar porque você prende aí você prende a criação você começar a ficar querendo querendo ai julgando que não tá ai você começa a matar o que poderia aparecer ali de conscientizações de oportunidades de pessoas que estavam conectadas aquilo que você tá pedindo você começa a apagar todo mas tudo bem deixa eu ver aqui ela fica me dando um negócio aqui que tá saindo deixa eu ver aqui vou deixar aqui de apoio ai tá travando travaninho mas mas negócio quando eu faço na rua não acontece isso quando eu faço de qualquer lugar que eu faço com a minha internet não acontece ai eu chego aqui na região do spa e ele já pega o wi-fi e eu acho que esse wi-fi dá uns dá umas estraladas aqui como pode melhorar então vamos durei isso que ai eu ouvi tudo picado você tá falando e peraí vamos ver se vai o que mais é possível agora então aqui pro 35º dia vamos ver eu acho que vai agora acho que vai melhor vai fluir melhor desliguei o wi-fi e tô só com a minha internet então bora conecta ai com tudo que você tá desejando criar peraí deixa eu ver aqui vai olhando pra todas as áreas pra essa tua nova versão pra todos os pedidos já materializados tudo fluindo percebe ai seu senso de gratidão de alegria percebe ai todo esse senso de poder e potência e vai visualizando tudo já materializado em total permissão pra receber de tudo e de todos vai criando fluxo de energia com tudo com todos os seres ai da sua cidade do estado do país do planeta criando fluxo de energia com tudo e com todos fluxo de todo universo e além desse universo visualiza esses fluxos chegando de todas as partes de todas as direções cada vez mais potentes mais intensos e vão passando e vão passando por você vão passando por tudo que tá aí na sua bola puxa mais 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 percebe agora uma explosão dessa energia espalhando gotas por todas as partes por todas as direções por toda a cidade estado país planeta universo e além espalhando essas gotas que vão conectando com cada um com cada ser com cada lugar com cada empresa cada prédio casa pessoas animais florestas rios mar tudo tudo essas gotas vão contribuindo levando a sua informação a sua gratidão a sua alegria e vai se abrindo pra receber de tudo e de todos e pra ser essa contribuição que você pode ser nesse momento pra tudo e pra todos eu recebo eu recebo eu recebo eu recebo eu recebo e eu agradeço eu agradeço eu agradeço eu agradeço gratidão a tudo e a todos que estão contribuindo pra que todos os meus pedidos pra esse futuro grandioso que eu desejo criar que ele seja materializado no aqui e no agora com total facilidade gratidão 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 e o que mais é possível hoje agora estabilizou gente do céu como pode melhorar hein realmente eu acho que hoje a nossa bola de energia deve ter sido fracionada 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 vou ficar mais atenta a isso porque ali no outro no meu retorno tá tudo parado tá tudo quadriculado assim com a tela preta parece que eu tô ao vivo mas fica assim então eu imagino que você estava vendo ai querida gratidão Cleusa você viu que eu fiz o vídeo lá né ai gente é muito bom mas tem hora que assim é que depois eu assisto às vezes nem tava do jeito que eu vejo aqui então ah dá um sorriso pra foto tcharam e ai eu queria que aparecesse meu laço ai eu tô muito assim gente então essa recebei essa comunhão e ai é é um treino muito massa muito nutritivo porque a gente começa a ver coisas e ai não é coisas mas ter mais de você sabe e ai gosta essa do laço e ai eu fui comprei um laço gente eu pus o laço na não é a primeira vez que eu uso o laço né já foi eu acho que a semana passada se eu não me engano foi na quarta da semana passada a primeira vez que eu usei o laço comprei o laço na terça não comprei o laço na segunda feira da semana passada e eu acho que na terça eu usei o laço gente você não sabe o que o laço trouxe um senso que assim não tem como explicar e pra você pode ser o óculos de sol pode ser uma corrente uma pulseira me trouxe um senso de ai de 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 poder potência mas num nível assim de de delícia assim de gentileza de cuidado sei lá sei lá o que o bichinho assim mas uau foi incrível essa experiência e o reconhecimento disso e eu falei gente como pode melhorar como pode melhorar o que um acessório pode trazer ali se você tá nessa presença porque me deu um clique eu vi a minha prima com o laço eu falei ai que lindo o laço eu acho que eu escolho um laço e ai fui atrás pra ver se ficava bom se ia e ai eu pus assim no cabelo falei ah vou levar levei o dia que eu pus no outro dia pra vir né pro trabalho e tal eu gente sabe assim aquela coisa que uau que delícia então como pode melhorar como podemos ter mais disso como a gente pode estar mais presente pra se conectar com todas as ações que ação eu posso ter hoje que vai me trazer mais de mim que vai me trazer pra esse espaço de nutrição de comunhão de alegria de sabe sei lá que mais é verdadeiramente possível hoje então pra todas nós hoje é dia dizer peraí gente deixa eu ver se ele tá 18 hoje é dia 18 eu acho que eu não falei no começo da eu gosto de deixar o dia aqui pra 18 de setembro de 2024 estamos em 2024 no dia 18 de setembro se você tá acessando esse conteúdo aí em 2027 se você tá aí no futuro acessando esse conteúdo é 18 de setembro de 2024 35º dia de bola de energia e é isso gratidão por cada um cada uma que estava aqui no ao vivo cada um que passou e não ficou sabe quanta contribuição todos vocês são pra quem tá no futuro e vai acessar esse conteúdo então assim só gratidão beijo beijo até amanhã amanhã de manhã estamos aí pro que deve é hey hey beijo bora atender né gata lá ó era 9 horas 9 e 8 então vai ainda bem que eu tô aqui é só descer e entrar beijo 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 gratidão